Uma gota de sangue é o suficiente. Em 20 minutos fica pronto o resultado. Por que é tão importante realizar o exame pelo menos uma vez por ano? Ela é uma doença silenciosa, né? A gente pode dizer que 30% dos casos das hepatites, elas apresentam sintomas. E ninguém está livre da doença, que pode ser transmitida até pelo compartilhamento de alicate de cutícula mal esterilizado. O meio de transmissão dela está diretamente relacionado ao contato com o sangue. Então a gente observa muita contaminação de hepatite em utilização, em compartilhamento de materiais pessoais, gilete de depilação, alicate de unha. Tanto hepatite B quanto hepatite C, elas também têm a transmissão por via sexual. Se não forem tratadas, as hepatites podem causar danos graves ao fígado e evoluírem para doenças crônicas, como a cirrose e o câncer. A gente tem vacina em todas as unidades de saúde, disponíveis gratuitamente, a vacina contra hepatite B. Hepatite B não tem cura, porém tem um tratamento. Agora nós temos uma novidade bem bacana, que é o tratamento e a cura da hepatite C. A ação na Igreja Episcopal Anglicana faz parte da programação do mês de conscientização sobre as hepatites virais. Nossa paróquia, a paróquia da inclusão, dentro do seu planejamento, ela se propôs a abrir o espaço da igreja, o espaço para a comunidade. E a comunidade do Jardim Anaí compareceu em peso. Nunca fiz esse exame, primeira vez, com 71 anos, nunca fiz. Além dos testes de hepatite B e C, também estão sendo ofertados os testes de HIV e sífilis. O país vive uma epidemia de sífilis. De cada 10 testes realizados, um dá positivo. Muito por conta da liberação sexual que hoje a gente observa, e também por conta do desabestecimento que a gente sofreu a nível mundial da penicilina. Então a gente passou um tempo sem e hoje a gente observa um reflexo desse aumento da sífilis. Os testes rápidos estão disponíveis em todas as 68 unidades básicas de saúde.